Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte e o filme da vez é o Efeito Mandela, lançado em 2019. Aqui vemos que quando um cara percebe que a realidade em que ele vive pode ser uma simulação, ele busca meios para tentar hackear esse simulacro a fim de ter de volta alguém que ele perdeu e era muito importante em sua vida. Quer saber mais sobre essa história? Então fica no vídeo. A narrativa começa com uma família de férias, Brandon, sua esposa Claire e a filha do casal, Emma. Eles estão aproveitando aquele tempo em família, no entanto as coisas estão prestes a mudar drasticamente. O Emma diz aos pais que vai até a água pegar caramujos. Claire concorda, mas avisa para não ir muito longe. Emma começa a brincar na lama, mas a sua pelúcia de macaquinha cai acidentalmente na água. Emma tenta recuperá-la, mas tragicamente se afoga. Esse evento devastador deixa Brandon e Claire desolados. No funeral da filha, Claire resolve tentar esquecer Emma, aceitando que sua filha não vai voltar. Brandon, por outro lado, continua lutando com a perda, mantendo o quarto de Emma exatamente como estava e de certa forma se negando a seguir em frente. Um dia ele percebe algo estranho no livro de Emma. Acontece que o título era um pouco diferente do que ele se lembrava. Naquela noite, quando o cunhado de Brandon, Matt, o visita, o protagonista menciona o livro. Matt concorda com Brandon, dizendo que o título do livro, pelo que ele se lembrava, era um pouco diferente do que estava vendo agora. Essa descoberta deixa Brandon ainda mais curioso. Então ele decide pesquisar no Google sobre isso. Ele descobre que muitas outras pessoas também se lembram que o nome daquele livro específico era diferente. Pesquisando mais a fundo, o homem encontra esta mulher na internet que se propõe a explicar esse fenômeno de forma precisa. Ela fala sobre o efeito Mandela, um fenômeno em que um grande grupo de pessoas se lembra de algo de forma diferente do que realmente era. Por exemplo, algumas pessoas erroneamente achavam que Nelson Mandela teria morrido na prisão em que foi mantido na década de 1980, embora ele tenha falecido em 2013. Inclusive, esse caso muito conhecido foi o que deu o nome a esse fenômeno. Acontece que o tão falado efeito Mandela se aplicava às mais diferentes situações do cotidiano. Um número gigantesco de pessoas se viam confusas por pensarem que determinadas coisas pareciam mudar inexplicavelmente. E o protagonista achava que tinha algo mais nisso tudo. Na manhã seguinte, Brandon percebe outra coisa peculiar que aumenta sua curiosidade. Ele fica chocado ao ver uma foto de família na geladeira que na mente dele tinha sido tirada em um local diferente do que ele testemunha agora. Ele tenta compartilhar suas preocupações com Claire, mas ela está ocupada e não dá muita atenção. Frustrado, Brandon sai para conversar com Matt sobre o que estava acontecendo. Ele expressa sua crença no que ele chama de efeito Mandela, sentindo que muitas coisas ao seu redor mudaram de formas que não fazem sentido nenhum. Matt, no entanto, não leva as preocupações de Brandon a sério. Ele sugere que o protagonista pode estar experimentando falsas memórias, influenciado por coisas que leu online. Mas Brandon está convencido de que suas memórias são reais e começa a se perguntar se de alguma forma entrou em um universo paralelo, onde as coisas são um pouco diferentes. Cavando cada vez mais nesse buraco de coelho, ele encontra um artigo sugerindo que a causa principal do efeito Mandela pode ser um experimento realizado com um colisor de partículas na Rússia, em 2008. Segundo o artigo, esse experimento fez as pessoas experimentarem uma sensação como se tivessem se deslocado para um universo paralelo. Vendo Brandon tão absorvido nessas teorias, Claire fica preocupada. Ela pensa que a obsessão dele é uma forma de lidar com a morte de sua filha. Ela o instiga a tentar superar o que aconteceu e seguir em frente com sua vida, porque ficar se apegando a essas obsessões só iria piorar as coisas para ele. No entanto, Brandon continua buscando validação para suas experiências. Ele questiona Claire quanto a se o personagem do jogo Monopoly usava óculos na capa do game. Claire confirma que se lembra claramente do mascote usando óculos. Brandon mostrou à esposa que o personagem do jogo, na realidade, não usava óculos, o que na concepção dele era uma validação de sua teoria. Ele também aponta que a pelúcia de macaquinha que era de sua filha atualmente não tem cauda, sendo que ele se lembrava vividamente de Emma carregando aquele brinquedo pela cauda por todos os lados. Brandon evidencia essas inconsistências a fim de explicar a Claire que eles podem estar experimentando o efeito Mandela, sugerindo que talvez tivessem se deslocado para um universo paralelo, onde Emma morreu, enquanto que ela ainda pode estar viva no universo original. Ao ouvir o nome de Emma novamente, Claire fica chateada. Ela acusa Brandon de ser incapaz de superar a morte da filha e de ficar obcecado com teorias da internet, por não aceitar a dura realidade. Apesar da frustração da esposa, Brandon continua convencido de suas crenças e intensifica sua pesquisa. Ele descobre teorias sugerindo que o efeito Mandela pode ser causado por falhas no espaço-tempo de vários universos paralelos, fazendo com que eles se misturem. Essas teorias propõem que muitos universos paralelos existem, cada um ligeiramente diferente dos outros. Por exemplo, em um universo, Nelson Mandela morreu na prisão na década de 1980, enquanto que em outro, ele viveu até 2013. Impulsionado pela possibilidade de que Emma possa estar viva em outro universo, o protagonista decide dar um passo além. Ele acabou descobrindo sobre o Dr. Roland, um teórico que pensa que nosso mundo pode ser uma simulação feita em um computador. Desejando falar com o pesquisador, nosso herói encontra o endereço do Dr. Roland e vai até ele. Inicialmente, o teórico diz que estava ocupado demais para se encontrar com Brandon, mas os esforços persistentes do protagonista finalmente fez com que ele decidisse ouvir o Brandon. Durante a conversa entre os dois, Brandon compartilhou suas experiências e mencionou a pesquisa do Dr. sobre a teoria do universo simulado. Roland explica que, de acordo com sua própria pesquisa, o universo era de fato uma simulação de computador, embora seu propósito final permaneça desconhecido. Ele descreveu que tudo no mundo, prédios, árvores, plantas, são simulacros, feitos em um programa super sofisticado. As mudanças que Brandon observou e atribuiu ao efeito Mandela poderiam ser falhas ou bugs na simulação. Encorajado pela explicação que o Dr. Roland forneceu, Brandon começou a ponderar se seria possível alterar a simulação por meio de uma programação desenvolvida pelos humanos. O Dr. Roland esclareceu que tais mudanças não poderiam ser feitas com qualquer máquina, o que o levou a desenvolver, junto de seus colegas, um novo computador quântico. Em seguida, o pesquisador levou Brandon para a universidade onde trabalha e mostrou-lhe o computador quântico. Ele explicou que esta máquina, construída após anos de trabalho árduo, tinha o potencial de fazer alterações significativas no mundo simulado, se conseguissem operá-la corretamente. Após aprender sobre o computador quântico e suas capacidades, Brandon, que era um desenvolvedor de jogos, começou a trabalhar na codificação que poderia ser usada para manipular a simulação. Usando sua experiência como programador, ele dedicou dias à pesquisa e à escrita do código necessário. Após muito trabalho árduo, Brandon completou seu código e foi dormir tranquilamente. Algo chocante ocorre quando Brandon acorda na manhã seguinte. Acontece que na cozinha, ele encontra sua filha, Emma, viva. Perplexo, ele questiona Claire sobre a presença de Emma, visto que ela tinha morrido há muitos meses. A resposta de Claire é ainda mais desconcertante. Ela lhe diz que Emma sempre esteve com eles. Buscando mais confirmações, Brandon fala com Matt e outras pessoas ao seu redor e todos insistem que nada tinha acontecido com Emma. Isso leva Brandon a acreditar que talvez, devido a algum erro, ele tenha retornado ao universo primário, onde sua filha nunca morreu. Dominado pela felicidade, ele passa tempo com Emma, sentindo que tudo o que perdeu foi restaurado. No entanto, em meio à alegria, Claire começa a agir de forma muito estranha. Ela começa a correr erraticamente e a quebrar utensílios sem motivo aparente. Então Brandon fica chocado quando descobre que o Dr. Roland, a quem ele conheceu há poucos dias, supostamente morreu meses atrás. Essa discrepância convence Brandon de que a teoria da simulação é real e que o programa de computador que controla o universo manipulou os eventos, devolvendo a sua filha, Emma, para evitar que ele mudasse o código fonte. Exausto e sobrecarregado por essas revelações, Brandon decide que deve agir. Apesar das preocupações de que executar o código que criou poderia potencialmente destruir e depois restaurar todo o universo. Seja como for, o protagonista acredita que aquilo é necessário para o bem-estar de sua família. Afinal, a mulher dele estava ficando cada vez mais louca inexplicávelmente, então ele tinha que fazer algo. Ele não podia só ignorar essa parada. Ele pega o pendrive contendo o seu código e invade a universidade onde está o computador quântico. Uma vez que Brandon executa o código naquela máquina, mudanças começam a se espalhar ao seu entorno. Quando ele corre para casa, percebe que todos os carros desapareceram do estacionamento. Ele pega um ônibus onde observa que todos, incluindo o ambiente ao seu redor, prédios e árvores, começam a apresentar falhas. Chegando em casa, ele descobre que Claire está apresentando comportamentos estranhos. As alterações causadas pelo código se intensificam, levando a uma rápida disrupção no ambiente simulado. Eventualmente, toda a paisagem meio que se desliga e a escuridão começa a envolver tudo. O mundo inteiro desaparece em um instante. No entanto, após um momento de completa escuridão, linhas de código surgem na tela, iniciando a reconstrução do universo. Tudo é restaurado, planetas, seres vivos e toda a história humana. O universo reinicia até um momento específico. Brandon, Claire e sua filha Emma estão de volta na praia, desfrutando de um dia tranquilo. Desta vez, quando Emma pede para brincar, pegando o caracol e tals, Claire diz para a filha deixar seu brinquedo para trás. Percebemos que a macaquinha de pelúcia não tem mais uma cauda, alinhando-se com as mudanças que Brandon notou antes. Emma brinca tranquilamente e, desta vez, ela não encontra um destino trágico. E assim acabou o filme. E se você quer evitar ser manipulado pela simulação, deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. No mais, galera, é isto por este vídeo. Nos vemos no próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho